Daora o cap cachorro Se você quiser um esquema daora pra instalar o GoPro nele Cola aqui em casa que eu te ajudo a instalar Pra não zoar o capacete Eu que ensinei Hugo Mil Grau Salve galera, seja muito bem vindo ao meu canal Walter aqui na área Se você tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal Curtir esse vídeo Você fortalece muito o canal E pra você acompanhar aí os vídeos que eu vou estar trazendo É o seguinte galera, como vocês viram A gente tá na missão aí de instalar uma GoPro No meu capacete Eu tinha visto uma técnica do Hugo Mil Grau Aí eu cheguei a comentar com o brother Ele falou que já instalou No capacete de um brother dele Eu tô meio receioso, porque na moral Olha o cap que eu comprei Meu, se liga nesse capacete Eu quero instalar a GoPro aqui assim Colocar o suporte Se eles doem esse capacete Eu vou amassar a lata dele Vocês não fazem ideia, eu vou ficar muito puto, na moral Mas eu vou confiar no cara Ele já falou que instalou No capacete de um brother dele Então eu vou lá na casa dele E vamos ver no que vai dar Em breve, velho Vai ter muito conteúdo aí com a minha magrela Nós dando um rolezão sem rumo Pulando calçada Pulando lombada Tá ligado? Eu gosto muito de moto Do vários rolezinhos sem rumo Como eu falei Quero trazer muito conteúdo pra vocês Referente ao rolezinho de moto E é isso galera Vamos lá Não vou enrolar muito não Porque já tá ficando tarde Tá ligado? Ele mora lá pro lado do Capão E a gente vai lá E vamos ver no que vai dar, né, velho Ficar no José Porra, José Não me decepciona E não decepciona a galera que tá assistindo, hein, velho Tô chegando aí Falou Cheguei aqui Vou dar um salve nele Capaz que ele esteja dormindo Bichinho é preguiçoso E aí, bichão Cheguei já, velho Tô te esperando aqui na frente Desligar aqui a moto Que a gasolina tá cara E aí, bichão Fala Cheguei Vai abrir o portão, não? Tô indo Demorou E o bichinho é devagar Vai ser umas 3 horas só pra abrir o portão Olha só como ele vem A estileira do moleque E aí, bichão Suave? Da hora, e você? De boa E aí, vamos fazer o trampo do Cap? Bora Mano Olha a resposta, hein, José Dá pra confiar, hein? Quanto tempo a gente se conhece? Faz um tempinho já Uns anos já, né? Uns anos nós crescemos Caraca, bichão Você tá brabo com esse cavanhar aqui Deixa eu ver Acabei de fazer Você é louco O bagulho tá na régua, hein, fila Brabo Acabei de fazer É, vamos ver, galera Se o bichão é brabo mesmo Ou você vai Manjar, instalar aí a GoPro no Cap Não, não, depois Minha mãe mandou pra você detergente Obrigada, amor Porque ele falou pra tudo Eu já pensei Dá pra saber quando a pessoa tá ficando velha Quando ela começa a fazer sabão e detergente Você sabe, né? Nada a ver Nada a ver Acho que é É, vocês pensam que nunca vão ficar velhas, né? E aí, José? Fala mesmo Ó, o que você pediu Segura aqui, segura aqui Grava aqui Ó, o que você pediu eu trouxe, hein Hum Ó, esse aqui é o fitezinho da GoPro Ó O que você pediu Fita 3M Uhum Fita isolante E o Durepox Cadê? Calma aí, o Durepox tá aqui, ó Aham Só isso que você precisa? Uhum Demorou, então Quero só ver como vai ficar, velho Vê um suportezinho Com ela? Ah, pode crer Ó, o su... Ah, tá, entendi O suporte que você disse Ele é esse aqui, ó É, essa fita mesmo Aqui, ó, veio vários Essa fita mesmo Ó Tem vários suportes Aí Você escolhe qual que você prefere Esse aqui é o que eu vou deixar na câmera, entendeu? Uhum Pra gente ver qual que... É, a gente ver qual que... Mas eu vou te explicar Se eu fosse colocar o Durepox direto Se você fosse precisar tirar Você ia ter que quebrar o Durepox E azular a frente todinha do seu capacete Certo Aí o que eu vou fazer? Antes de colocar o Durepox Eu vou forrar aqui com a fita isolante E forrar a frente todinha Certo Já vou te perguntar Você quer manter o respirador ou não? Não, mantém Mantém? Então eu vou colocar um pouquinho mais aqui pra baixo Sabe por que eu preciso do Durepox também? Ah Tá vendo esse ângulozinho aqui com tudo? Certo Um exemplo Vou usar esse aqui Se eu colocar esse aqui Ele não vai ficar coisado, tá vendo? Certo Ele vai ficar abambo Aí o Durepox Vai ser tipo uma adaptaçãozinha Que é pra superfície ficar reta Que daí ele não vai ficar abambo Ele vai ficar fixo certinho Ah, da hora Demorou, bichão Aí a fita isolante é tipo assim Eu vou forrar aqui Certo Aí eu vou fazer a massa do Durepox Aí eu vou colocar por cima da fita isolante Aí deixa secar Certo Quando secar Eu vou puxando pela fita isolante Aí eu tiro o Durepox da fita A massa que eu fiz Aí o que que eu vou fazer? Aí chega a parte da dupla face Aí eu vou botar a dupla face no Durepox Pra prender ele aqui Daí ele já vai tá seco e não vai grudar mais Aí eu vou prender ele com a dupla face Caralho, o maluco é brabo Porra Top Beleza, mano Vamos pra cima então Então é isso, galera Deu pra vocês entenderem aí mais ou menos Com o nosso professor José Professor é foda E é isso, bichão Vai mostrar seu talento aí Fazer uma arte no meu capacete Assim, bora Corta a parte do sacrifício da ponta Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora. Eu que ensinei o Hugo Mil Grau. Fui lá em Brasília ensinar ele. Pode crer, bota fé. Vai, tio. Agora eu vou em Brasília. Rapaz, se esse vídeo chegar no Hugo... Ele vai falar uma rajada pra você. Já pensou se... Plagiou o cara, copiou a ideia do cara e tá falando que ensinou o cara. Não, é inspiração. Ah, entendi. É inspiração, pô. Hugo Mil Grau, tamo junto. Chegar em você é o convite. Vamos gravar eu, você e o dono do canal juntos. Lógico, na 125, só canto de lombada, pulando calçada. Agora, José, o próximo passo. Cortar a sobra. Vai cortar com o que? Canivete? Faca? Machado? Valeu. Ah, uma faquinha com água, pode crer. Só que eu vou ter que usar a minha arminha da concentração, né? O quê? Cigarrinha, porque não pode faltar. Caraca, o bicho não tá parecendo a caipora. Ô, você tem que parar de fumar, José? Você já tentou parar de fumar já? Não. Puta que eu parei, mano. Olha minhas amizades, olha minhas amizades. E aí, rapa, agora é só tirar a fita isolante que eu forrei por baixo aqui do Repox pra não usar o capacete e macha. Só prender com a dupla face. Deixa eu ajudar vocês aqui. Esse lado já foi. Deixa eu tirar esse lado aí. E aí? Vamos aí, esperei. Isso. Nossa, viador, acho quebrou. Não, só desencaixou, só. Olha aí, ó. Nossa, velho, meu coração parou, troca. Meu coração parou. Vai. Ô, José, eu acho... Vai, eu tiro aí. Ó. Só tinha desencaixado aqui. Ah. Sangue do cordeiro, que susto. Você liga. Ele pegou o formato certinho da curva. Olha lá. Viu? Hum, entendi. Top. Aí, aí, você vai passar o quê? A fita. É a dupla face. Tá vendo, ó. Sequinho já, ó. Deixa eu ver. O meio dele. Ó, galera, aqui tá um molde. Aí a gente colou... Fita 3M, né? Que fala? Fita 3M? É. É fita dupla face 3M. Agora colamos bem aqui. Aí vamos tirar. E já era. Só macha. Pode pôr o gel ou você quer fazer suspense ainda? Não, pode colocar. O gelzinho fica, não esquece. Tá sacanagem, né? Por quê? Ficou o gel? Ficou. Aí. Só macha. Isso, moleque. Vamos só ao outro lado agora. Agora é a hora da verdade. Ó, vê se tá no lado certo, bonitinho. I. Ó. Ó. Vala, ó. Galera, finalizamos aqui Só vou jogar uma tinta depois Preto brilhante, alta temperatura Molecão, tamo junto Ó a Cida aqui, vai aparecer no vídeo Vai ficar famosa Galera, então é isso aí Tamo junto, não se esqueça de se inscrever no canal Curtir esse vídeo Deixa aqui nos comentários o que você achou do trampo Do parceiro aqui, se ele mandou bem Fechou? Tamo junto galera Até mais